Mais de mil toneladas de ferro velho no pátio de um aeroporto. Falando assim, parece impossível, mas é exatamente esse o cenário que a gente encontra ao aterrissar em São Paulo. Estou falando de aviões antigos, gigantes, abandonados por empresas que fecharam as portas. A promessa é que agora, eles finalmente serão retirados do local. Com o tempo, eles viraram sucata e hoje só ocupam espaço, um espaço precioso. Os aviões da antiga Vasco, empresa que deixou de operar há seis anos, estão numa área de 170 mil metros quadrados no pátio de Congonhas, o segundo aeroporto mais movimentado do país. Alguns leilões chegaram a ser realizados, mas ninguém se interessou pelas aeronaves. Por isso mesmo, agora esses gigantes vão ser destruídos. A prioridade é tirar todos os aviões que estão nessa situação de Congonhas, que é o aeroporto que está mais congestionado. Posteriormente, nós vamos para Guarulhos e depois nós vamos para o Rio de Janeiro. Isto é uma indicação e quem indica é a infra-aero. A VASP teve falência decretada em 2008, mas as aeronaves já estavam paradas há pelo menos três anos. Com a falência, nós tivemos aí um monte de aviões abandonados no pátio, como esse aqui em São Paulo, Guarulhos, São Luís do Maranhão, tem quatro aviões lá, Brasília tem um monte, Belém tem. Todos os aeroportos têm um monte de aviões abandonados que vão se deteriorando. Essa deterioração mexe muito com a gente. Pericles conheceu muito bem cada um deles. Ele trabalhou durante 20 anos na VASP. O ex-piloto explica que não há interesse no equipamento, porque a maioria das aeronaves já tem muitos anos de uso. A frota da VASP, basicamente, era composta pelo 737-200. Tinha mais de 30 aviões. Os 737-200 que a VASP tinha, passava de 30 anos de uso. No mundo já não existe mais esse avião voando. O desmanche das aeronaves em Congonhas é a primeira ação do programa Espaço Livre, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, da Infraero e da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A intenção é tirar dos pátios dos aeroportos todos os aviões sucateados que hoje estão sob responsabilidade da justiça. Só que em Congonhas são nove aeronaves da VASP e uma da Transbrasil. Mas a estimativa do CNJ é que existam cerca de 50 aviões de grande porte sucateados, espalhados pelos aeroportos de todo o Brasil. Uma cena impressionante e dolorosa para seu cândido, que durante todos esses anos foi encarregado da manutenção das aeronaves. É uma dor muito grande que a gente está sentindo agora no coração. Após a destruição dos aviões da VASP, o programa deve retirar aeronaves de outras companhias que também entraram em falência, como a Transbrasil e a Fly. Mas a justiça quer mais. A proposta é dar um destino diferente para os aviões apreendidos em processos criminais e que hoje também estão parados em aeroportos de todo o Brasil. Desde o ano passado, uma resolução do CNJ estimula a prática da chamada alienação antecipada de bens apreendidos. Em São Paulo, a Justiça Federal já doou duas aeronaves para a Polícia Militar. Este juiz explica que a meta é evitar a destruição de qualquer equipamento que possa ser útil a algum órgão público. São bens que, em princípio, poderiam estar no depósito, sem utilização nenhuma, gerando custo para o Estado, porque a manutenção desses bens é muito alta. E, por outro lado, eles estão cumprindo sua função e esses órgãos vêm arcando com o seu custo de manutenção e também, dessa forma, aumentando a vida útil desses bens. Só a Polícia Militar de São Paulo conta com cinco aeronaves doadas pelas Justiças Estadual e Federal. Os aviões são usados no patrulhamento ambiental, no transporte de equipes especializadas e até de órgãos para transplantes. A Justiça fornecendo ou disponibilizando essa aeronave para atuar na defesa civil ou na parte de segurança pública é um retorno à sociedade de um produto, às vezes, que foi oriudo de um mal para ela mesma. Então, eu encaro positivamente. É um papel para a sociedade muito importante. Legenda Adriana Zanotto